Então a gente sabe, já a literatura brasileira, ela mostra que a cada quatro gestantes, uma apresenta sintomas de depressão, tá? E isso é um número muito alto. E entendam também que sintomas de depressão é diferente de transtorno depressivo, tá? Sintomas de depressão a gente faz por meio de instrumentos de rastreio e depois, sim, a gente encaminha com o psiquiatra para dar um diagnóstico. Então nós estamos falando que a cada quatro gestantes no nosso país, uma apresenta sintomas de depressão. E isso é muito significativo e merece toda a atenção de nossos psicólogos por esse dado. A depressão no pós-parto, ela pode influenciar negativamente na relação em bebê, já que a mãe na maioria das vezes sente-se sem energia para os cuidados com a criança. Algumas pessoas, elas têm a crença que o principal sintoma de depressão é a rejeição ao bebê, né? E pelos dados, vocês puderam perceber que desde a gestação não é a rejeição ao bebê. E até por isso que é um pouco difícil a gente poder identificar o que aquela mulher está sentindo. É uma alteração emocional significativa e que precisa de um cuidado, né? Justamente porque ela ama o seu bebê, ela materna o seu bebê com pouca energia, tá? Ela não se dedica inteiramente com uma mãe que não está apresentando sintomas de depressão, certo? Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso também.